E aí galera, beleza? Aqui é o ZapCraft. Hoje eu vou trazer pra vocês mais outro vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como colocar os mundos do seu saidor Minecraft em uma pasta só pra deixar aquele mapa, ou melhor, o seu saidor bem organizado. E aí, tá curioso? Hoje a gente vai ensinar. Mais claramente, quero primeiro agradecer ao rapaz que deu essa informação. Sim, esse vídeo é por causa desse rapazinho maravilhoso que vai me trazer na tela, ok? E aí, esse rapaz aqui, ó, fez a pergunta, né? E claramente, esse aqui, esse cara bem ativo aí no ZC, ele praticamente respondeu. E hoje eu vou mostrar pra vocês como faz as configurações. Claro que esse vídeo aqui é especialmente pra ele, mostrando a gratidão, porque ele ajudou o membro lá do ZC, mesmo que seja uma ajuda insignificando informação muito beixa, mas isso salva muita comunidade. Bom, mas claramente, né, fazer aquela propaganda humilde marota. Você do outro lá tá procurando empresa de hospedagem, não encontrou até agora, apresento pra vocês a XMX. Tá procurando empresa de hospedagem? XMX. Link na descrição e estamos oferecendo 20% de desconto na sua primeira compra. Usa agora o cupom ZAPCRAFT, ganha 20% de desconto na sua primeira compra. E, mano, aproveite, nós temos os melhores planos, os melhores processadores da nossa comunidade. Como também, você do outro lá tá procurando o grupo do Discord pra falar sobre configurações, e por aí vai, aconselho vocês também, o ZC. Link na descrição. Lá você pode fazer pergunta e a galera responde em peso. Bom, beleza? Dadas as informações, vamos lá pro nosso vídeo. Já quero avisar pra vocês que o processo é o mesmo, não muda porra nenhuma. Praticamente você consegue fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, tá bom? E ele funciona pra CraftBut, Spiegel, PeppaSpiegel, PeppaFish e Pupo. Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiramente o que você vai ter que fazer é o seguinte. Você vai entrar no seu servidor de Minecraft, beleza? Logo em seguida você vai procurar a opção BUT. ZAPC? Você tá entrando no painel da XMX. É diferente? Não. É a mesma coisa. Não muda bexiga nenhuma, beleza? Logo em seguida é aqui que entra o pulo do gato, beleza? Vou até pegar aqui a cola pra o tio não se perder, beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui você vai procurar a opção Instalação. Aqui Instalação você vai colocar uma coisa chamada aqui embaixo, né? Coloca Word-Container pro dois pontos e o nome do mundo que você quer que ele gere. Nesse caso eu vou colocar o nome Mundus. Se você quiser colocar Word em inglês, você coloca Word. Mas vamos colocar Word pra deixar bem organizado, beleza? Feito isso, né? Vamos salvar as configurações. Salvado as configurações. Agora, preste atenção que essa parte aqui realmente é importante. Pessoal, é o seguinte. Vamos simular aqui você do outro lado, tá? Já tá com o seu servidor online, né? Tipo um servidor com mapas e etc. E você não quer perder nada. Pra você não perder nada, você vai ter que fazer a seguinte coisa, beleza? Você vai criar uma pasta chamada Word, tá? Deixa eu criar aqui a pasta chamada Word. O Word com S no final. E vamos arrastar esses três arquivos, tá? No caso Word.net, Word.indy, Word.coisa. Vamos arrastar esses arquivos pra pasta Word que a gente criou, beleza? Fazendo isso, automaticamente quando eu inicializar o servidor, ele vai nascer, os maus já vão estar aqui prontos pra ser pré-carregados. Mas vamos simular que você é igual eu, né? Praticamente você tá criando um servidor praticamente do zero, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou deletar tudo, ó. Vamos deletar praticamente as pastas, até. E eu vou deixar o próprio servidor criar as informações. Então, ó. Ele vai começar a fazer o descarregamento. Por lógico, ele praticamente tem que pegar, criar uma pasta chamada Mundus e colocar os mundus lá dentro, beleza? Inicializou? Ok. Você pode perceber que agora, em vez dele criar o Word.net, o Word.indy, o Word.indy, por aí vai. Não, ele só criou a pasta Word. Quando a gente clica, você pode perceber que praticamente os arquivos estão aqui dentro, tá? A Zap. E se eu estiver utilizando o Multiverse Core, o processo é o mesmo? O processo praticamente é o mesmo. A única coisa que diferencia é que o comando não muda. Ele só vai ser gerado um mapa aqui dentro, tá ligado? Vai ser colocado um mapa aqui dentro. E você pode usar tranquilamente o Multiverse Core, beleza? Bom, esse aqui foi o vídeo. Também que tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto. Não esqueça de avaliar, se possível, comentar e comprar lá na XMX. Link na descrição.